Música Para nós do Brasil, da América do Sul, eu imagino que aos olhos da Europa, que em alguma medida venceu o processo de colonização, entre aspas, toda a experiência forjada do ponto de vista civilizatório pode ser entendida como uma experiência a rigor bem sucedida, porque afinal estão lá as cidades, estão lá códigos, leis e processos. Por outro lado, o processo civilizatório foi permeado por muito conflito, muita resistência, e como a classe dominante brasileira, como um dos nossos países vizinhos, foi formada aos moldes da classe dominante europeia, os ciclos de ditadura que nós vivemos no século XX também tiveram por tarefa desmobilizar, desmontar e apagar todo tipo de processo de construção política, metodológica, em perspectiva emancipatória. O que me traz aqui, agora, como professor e como militante, talvez seja uma possibilidade de retomar determinados processos, que embora tenham sido derrotados no momento em que foram forjados, isso não significa que a derrota imediata tenha inutilizado o valor de determinadas metodologias. Eu me refiro às experiências muito consistentes de educação popular que existiram na América Latina na década de 60, quando a classe trabalhadora se organizou como nunca antes, e, no caso brasileiro, os intelectuais dizem que foi o único momento potencialmente pré-revolucionário, em que a estrutura social brasileira poderia ter sido alterada revolucionariamente e democratizada. As ligas camponesas eram muito fortes naquele momento, e artistas intelectuais, estudantes, se organizavam para socializar os meios de produção de determinadas linguagens artísticas e do processo de alfabetização escrita. Dali nasce a pedagogia do oprimido, dali nasce o teatro do oprimido. Depois o Boal também passa por experiências de alfabetização integral, num projeto de reforma agrária e educação no Peru, um processo de modernização conservadora do general Lopes Alvarado, mais progressista, embora também militar. E essas experiências hoje são retomadas pelos movimentos sociais, e retomadas numa perspectiva integral, de uma formação que a gente poderia chamar de politécnica, em que a educação dos sentidos está vinculada à educação científica, à educação do letramento básico. Isso tem acontecido nas escolas do campo, no Brasil, nas escolas do MST, são quase duas mil escolas. Isso tem acontecido em universidades que estabelecem parcerias com as escolas do campo do MST, ou abrem cursos para formar professores. Eu hoje sou professor de um desses cursos, uma licenciatura em educação do campo, são 40 no Brasil, e faço parte de algo que para nós é muito caro, que é uma construção que hoje completa, em 2015, 10 anos, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes. É a escola de formação política do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que hoje cumpre um papel muito importante para dentro da organização. O MST tem muitos setores, tem o setor de educação, cultura, saúde, produção, formação, gênero, enfim, uma gama imensa de setores, mas também cumpre um papel para a formação de quadros de outros movimentos, do campo, da cidade, de outros países. Agora, por exemplo, enquanto nós estamos aqui, na Escola Nacional Florestan Fernandes, há um curso para 63 pessoas de 23 países, dos cinco continentes, cujo código comum lá é a língua inglesa. É a primeira vez que tem um curso em língua inglesa, que vai desde Brasil, África do Sul, Rússia, China, Índia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Sri Lanka, Coreia do Sul. Isso tudo numa tentativa de articulação internacional, que em outras épocas eram feitas por outros países, e como Cuba tentou aglutinar militantes da América Latina, e que hoje nós lá fazemos. Do ponto de vista de formação politécnica, nesses cursos o que nós temos tentado é que toda tarde haja um trabalho em núcleos de base, as turmas se organizam para trabalhar com as linguagens artísticas. Então, eles vão trabalhar com teatro, vão trabalhar com audiovisual, com literatura, com música, numa perspectiva de formação integral do ser humano, pautada pela ideia de que a emancipação não é um processo individual, mas é um processo coletivo que se forja quando nós conseguimos construir sujeitos coletivos consistentes que questionam, no nosso caso, do Brasil, a lógica de progresso que desde há muito tempo é imposta pela classe dominante e transforma como sinônimo crescimento econômico mediante o qual poucos podem lucrar com desenvolvimento. Hoje, a tentativa dos movimentos sociais é questionar, é desconstruir a ideia de que desenvolvimento econômico está associado a crescimento e que isso interessa as populações. Na prática, para nós, camponeses, pescadores, ribeirinhos, enfim, essa lógica desterritorializa, inunda as áreas com hidrelétricas e expulsa as pessoas para a cidade. Então, há uma tentativa de reordenamento em nome de uma perspectiva civilizatória que atenda às demandas da classe trabalhadora. Então, é isso que nós hoje estamos tentando fazer. Temos organizado grandes eventos e, por fim, em maio, a Escola Nacional Florestan Fernandes vai organizar um seminário internacional chamado Grandes Dilemas da Humanidade, para o qual vocês aqui do SES estão convidados e a gente espera que possa fortalecer as articulações aqui iniciadas.